E aí galera, vou cantar mais uma toalha aqui pra vocês, eu tava meio afastado do canal, mas vamos continuar. A sua inveja não diminui meu talento, sua pedra jogada não vai me acertar. Eu sou como uma onda que vai e que vem, eu nunca tive medo de me arriscar. Se cair eu me levanto, eu vou seguindo em frente, não baixo a cabeça e nem olho pra trás. Eu conserto meu erro e começo de novo, não ligo pra o povo que falar demais. Não vai cuidar do que é teu e deixa o que é meu que eu sei cuidar bem. Em frente, chuva forte, raio e tempestade, se quer entrar na chuva, se molhe também. Eu não tenho culpa se você perdeu, as oportunidades que a vida te deu. Já que você perde tempo falando de mim, é porque deve ter vontade de querer ser. Não faça da sua cabeça uma caixa de inveja, se você trabalhar vai conseguir também. É Deus que me ilumina e me dá sucesso, a Ele fé eu peço pra você também. Mas se você quer saber por que eu estou aqui, é porque Deus quis e o povo me aceitou. Mas eu não conto as vezes que me deram, não, e nunca desisti de ser um sonhador. Mas eu não conto as vezes que levei, não, mas nunca desisti de ser um sonhador. Valeu galera, tchau e obrigado.